Tava dormindo e sonhando Ali naquele momento eu entrei de mata dentro Afinei meu violão Por estar em terra estranha, pedi licença montanha E cantei uma canção Quando eu tava cantando, logo um índio veio chegando Começou a me falar Me chamou de Sosicaba, você vai até a taba E o chefe mandou chamar Quando eu cheguei na aldeia Que a coisa ficou feia Da vida eu perdi a fé Com meu violão de lado No momento eu fui levado A presença do pajé Ele disse, meu amigo Com você não há perigo Cante aí essa canção Eu cantei, ele alegrou Uma índia apaixonou Me ofertou seu coração Ali naquele momento Pedi ela em casamento O chefe não fez gestão Me casei dentro da mata Fazendo uma serenata De viola e de canção Depois que a festa acabou Todos índia retirou Fiquei sozinho a dizer Com a minha jovem bela Uma índia igual àquela Nunca mais eu hei de ver Fiquei com meu bem amado Com a selvinha a meu lado Lá nas matas de Belém Andando de mata fora Quando foi na mesma hora Acordei, não vi ninguém Não vi ninguém